Olá galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Alan, e é o seguinte galera, eu já comecei o vídeo no modo bomba, adiantei mais o vídeo para não ficar muito longo, não ficar embaçado, e é isso aí galera, vamos aqui para a batalha, ver o que a gente consegue, acabou a pré-partida Agora vamos para o real, é parece que Kenny Black lá não é bote não, provavelmente não seja, jogar uma granada aqui de boa no meio, é bote, é bote mesmo É isso aí galera, o bote tentou armar a C4, mas foi impedido pelo 1990, e vamos sentar aqui, ai meu Deus do céu, vou comprar aqui um kit médico, estou sem nada galera de kit médico do outro bom lá velho, tem que ir comprando essas porcaria aqui mesmo Provavelmente, já está vindo hein A mira bugou, não queria subir mais Beleza, beleza hein Aqui embaixo velho Tem até mais um aqui hein Tem não velho A procura do Nemo O outro bote Beleza Rake Zack Deu nóis aqui a segunda rodada galera Vamos para a terceira Depois vou brincar um pouquinho com a Caxton hein Já está nível 3 Mata não, mas está bom Ninguém, ninguém, ninguém Ó, brincadeira velho Trocou aqui uma mira aqui para o outro Meu pai caiu matar uma, vai matar o outro velho Mas está bom Estamos aqui na câmera do Jason MF Parceirão do clã Bora de vez atrás hein Boa Boa garoto É isso aí galera Não vou, vou por baixo É, vou por baixo agora galera Por baixo e meio Ver se tem alguém descendo aqui Tem não Topar de cara com um bote, quer ver? Nada hein Ó, tem um lá Tem um descendo mano Beleza Pegar um cover aqui Opa É, deve estar aqui né Beleza galera Foi quatro hein Apesar de ser bote Ó a WP Eu ia pegar ela aqui agora Deu não Vamos brincar aqui com a Caxton Bora hein Ainda não véi, ainda não Topei com três Um colete péssimo Aí é pedir para morrer Cancelaram meu CPF Vamos caçar o Jason aqui Tem não Sobrou só bote Depender de bote galera É osso A bomba vai explodir Véi Olha lá Olha aí Você viu o bote Passou direto a bomba Mano Inteligência dos boas Está a menos dez É o cão chupando manga Explode uma vez Vou botar com o RPK Bacana Primeira metade foi Vamos voltar com a Caxton Véi Vamos voltar com a Caxton Tentar matar muito rápido Não Tá vendo galera Tá matando um pouco mais devagar Que a A Aí Não tem vez Né Se tiver com pouco HP Contra um Um bote De AWP É morte Já era Já era O Jason matou Vou lançar agora A torrente ali no meio Para acabar de pressa Estou com 552 Granadas de luz Em galera Nossa É muito Boa Pronto galera Pronto Acabou a brincadeira Eu ia falar Acabou a brincadeira Mas acabou Foi pra mim Caramba O Jason vingou Minha morte Já era galera Pronto Finalizada a batalha Então é isso aí galera Vou finalizar o vídeo Por aqui E não perca o próximo Tamo junto E valeu Tchau Tchau O que é isso?